Mulher, olha esse resultado aqui, mais de um milhão de vendas na internet. Eu já comecei esse ano faturando alto em casa. Isso me proporciona ficar mais pertinho da minha filha, da minha família. Você quer saber como que você também pode fazer isso? Eu já faturei mais de dois milhões de reais na internet e eu vou te ensinar tudo em uma aula 100% gratuita. Você que é metrosexual demais. O cara te ensinou a fazer a barba depois dos 40. Você está muito moderno. Tem três meses que ele põe a barba. Você está muito moderno, diga. Eu estou seguindo. Você está muito moderno. A tendência. Quando você vai botar cabelo? Então, essa aí é uma história triste. Por quê? Eu quase morri com essa porra aí, né? É mesmo? Você foi tentar pôr cabelo? Você sabe disso? Eu te contei na Espanha que eu quase morri na mesa de cirurgia. Ô, louco, você não sabia não. Enchou igual a bacu. Não. Minha saturação pulmonar caiu para 35. Eu tinha uma parada cardíaca. Puta que pariu, velho. Para pôr cabelo. É, ia fazer a cirurgia do ombro junto. Ah. É, eu lembro que era do ombro. É, mas foi junto os dois. Foi junto, estava fazendo os dois juntos. Ia fazer os dois juntos. Giga, o que aconteceu naquele dia? Você teve uma parada cardíaca? Você me deixou muito preocupado, cara. Caralho, velho. Eu vi Deus falar... Não, mano, volta. Que doideira. Ó, só para você ter uma ideia. Se você chegar a 70% de saturação do seu pulmão, você vai ter que ser entubado. As maiores pessoas que pegam o Covid com 70% já estão entubados. É verdade. A minha saturação chegou a 35. Meu Deus. Eu fui para o outro lado e voltei. Isso em quantos minutos? Cara, foi coisa de minutos, assim, de segundos. Porque eu tive a anestesia geral. Na hora que deu a anestesia geral, ficaram me monitorando, o meu batimento cardíaco começou a cair. Cai, caiu. O barcetor falou, não, vou poder operar ele. Os batimentos cardíacos não estão bons. Vamos esperar mais um pouco. O batimento cardíaco não voltava, não voltava. Falei, vamos ter que reverter ele. Da médica, eu falei, não, vamos esperar mais um pouco. Foi, foi. O cara, não, vamos ter que reverter. A hora que ele foi reverter, a minha saturação começou. Cai, pu, 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 pu. Cai, isso estava apagado, né? De repente, eu só abri o olho assim, tentei respirar. Já não via mais. Não via mais ar. E aí, eu vi todo mundo saindo correndo da mesa de cirurgia, as enfermeiras chorando, saindo desesperado. Caralho. Caralho, Brasil. É. Aí, eu voltei. A hora que eu vi, mano, estava a minha câmera junto, que ia gravar tudo. Meu Deus do céu, Giga, puta que pariu. Eu falei que eu fiquei roxo, assim. Fiquei, mano, tipo, azul. Que doideira. É. E aí, mano, as meninas voltaram chorando. Meu Deus do céu, eu pensei que você tinha morrido. Eu pensei que você tinha morrido. E eu, caralho, tipo, o que aconteceu? Quase morri mesmo, né? Os médicos chegaram a uma conclusão, Giga? Não. Será que foi uma hipersensibilidade à anestesia? Ou foi erro da anestesia, o conjunto de drogas que foi administrado e quantidade, ou minha situação de saúde não estava boa, algum fator foi desse, né? Realmente, bateu o martelo, não sei. Mas eu quase... Caralho. Nossa, Giga. Quem estava do lado falou, mano, você morreu e voltou. Caramba, velho. É. Caramba, velho. 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 Tchau.